Oiê! A nossa expectativa de vida aumentou e envelhecer se transformou num novo desafio. Mas e você, já parou pra pensar como que você quer encarar a sua velhice? Hoje tem dica de filme no Camidice e o tema que eu escolhi pra hoje foi o envelhecimento. Existem vários filmes que tratam desse tema de uma maneira espetacular. Por exemplo, o filme Amor, aquele filme francês que mostra o lado bem dramático do processo de envelhecimento. Também filmes bonitos como O Diário de uma Paixão ou um filme mais leve como O Exótico Hotel Marigold. Mas os filmes que eu escolhi pra hoje tem uma razão de ser. Eu escolhi primeiro porque os três estão no Netflix, então você já pode ver a minha dica e depois assistir os filmes. A segunda razão é que são filmes que têm esse olhar mais leve, que quebram alguns paradigmas que a gente tem sobre o envelhecimento como uma coisa sempre negativa. E o terceiro motivo é que são filmes que mostram encontros. Vocês vão ver quais são eles. E a primeira dica é o filme francês Minhas Tardes com Marguerite. Nesse filme nós vamos encontrar o Gerard Depardieu no papel de um cara mais maduro, mais desajeitado. Ele é alfabetizado, mas não é muito letrado. Ele tem alguma dificuldade aí com leitura. Também tem uns problemas com a mãe, que já é uma senhora mais idosa. Ele tá começando a esquecer algumas coisas, tá dando um pouco de trabalho. Eles têm uma relação meio delicada. E nesse meio tempo, nesse cenário, ele conhece a Marguerite, uma senhorinha de mais de 90 anos, que é apaixonada por leitura. Eles se encontram numa praça, um ambiente bem despretensioso, como é o filme todo. Uma praça com os pombos ali e ela tá lendo um livro. E daí começa a surgir uma nova e inusitada amizade. O filme vai retratar como essa amizade vai crescendo entre os dois e como a presença de um começa a fazer sentido e começa a embelezar a vida do outro. Mostrar que, pra se fazer uma nova amizade, isso não depende da idade. E uma curiosidade sobre esse filme é que o título original em francês é La Tête en Frite. Ele não é muito traduzível, assim, ao pé da letra, ele fica meio estranho no português. Mas Tête é a cabeça e em Frite é como se fosse um terreno baldio, um terreno não cultivado. Ele se refere à cabeça do Germain, que é o Gerard Depardieu, como se fosse, assim, uma pessoa que não foi lapidada, uma cabeça que não foi cultivada. E isso vai acontecendo no relacionamento dele com a Marguerite, que ela começa a ler pra ele. E ele vai se interessando pela leitura. Esse é um tipo de filme que a gente assiste e que sai muito bem. A gente fica com uma sensação muito gostosa. Então, por isso, eu acho que vale a pena assisti-lo. Nós vamos falar de um outro filme que também mostra um encontro, mas um encontro de amor. Elsa e Fred. A Elsa é uma pessoa divertida, agitada, imprevisível. Tem uma alma de adolescente. E o Fred é um cara hipocondríaco, ele tá meio depressivo, ele não quer sair de casa, ele é rabugento. E o encontro desses dois vai mudar a vida dos dois. Eles tratam muito da questão da sexualidade. Não da sexualidade no sentido do ato sexual, propriamente dito. Porque quando a gente fala em sexualidade, a gente só pensa que isso é um privilégio dos jovens amantes. E a gente esquece que no decorrer do envelhecimento, nós ainda temos um coração. Então, a gente tem o direito também de se apaixonar, não importa a idade, de sentir afeto. A Elsa e o Fred vão nos ensinar a aproveitar o que a vida nos dá em qualquer fase da nossa vida. Afinal de contas, reclamar não vai mudar nada. E a terceira dica de hoje é o filme Amigos Inseparáveis. Esse é um filme com gênero diferente dos outros dois. Ele é mais uma comédia dramática, uma coisa meio tragicômica. Em que os personagens, eles não fazem força pra serem engraçados. As situações de humor, elas acabam acontecendo em algumas situações que eles passam, em outros momentos. Não é uma coisa palhaça, pastelão, não é nada disso. Ele é um filme mais intimista, é um filme num ritmo um pouco mais lento. Apesar de ter cenas de ação. E eu acho que é justamente a ideia desse filme que é pra poder mostrar alguns aspectos do próprio envelhecer. O filme conta com um bom elenco, que muitas vezes é o que segura o filme. Porque às vezes a gente tem uns deslizes aí no roteiro. Mas ele conta com a presença do Al Patino, no papel do Val. Do Christopher Walken, no papel do Doc. E o Alan Arkin, no papel do Hersh. Que são três amigos que faziam parte, na sua juventude, de uma gangue. Eles eram bandidos. O Al Patino ficou preso durante 28 anos. E ele acabou de ser solto, na sua condicional. E quem foi buscá-lo foi o Doc. E apesar deles serem melhores amigos, eles vão lidar com o impasse. Que o Doc, ele foi contratado, ele tá sendo pressionado. Por uma pessoa que nós conhecemos muito bem. Bom, essa piadinha é só pra quem já assistiu o Breaking Bad, que é o mesmo ator. E esse cara ordena o Doc a matar o Val. E então, a trama vai se desenrolar em cima disso. E esses três amigos, eles vão se reencontrar. Então, é o terceiro encontro dos filmes que eu estou comentando. Esse, na verdade, é um reencontro entre melhores amigos. E eles, durante a noite, eles pretendem passar o último momento juntos. E as últimas aventuras juntos. E isso inclui roubos de carro, alta velocidade, mulheres. E outras coisinhas que vão acontecer no decorrer do filme. O próprio ritmo do filme mostra esse processo. Que a gente vai ficando sozinho. E que o tempo passou pra essas pessoas. Por isso que eu achei interessante. Que eles querem viver coisas que eles viveram lá, mais de 20 anos atrás. Mas pra muitas coisas, eles não estão tão em forma assim. E pra outras, no entanto, eles acabam revivendo alguns momentos. Que é importante para os três. Então, essa é uma dica de filme que eu acho um filme bom. E que você precisa ter outros olhos na hora de assistir. Se você estiver só esperando muita ação, adrenalina, ou uma coisa engraçada. Ou uma super, um super roteiro, uma super história. Talvez você fique decepcionado. E assim, com esses três filmes, eu quero mostrar que nós podemos passar pelo nosso processo de envelhecimento. De uma forma mais sadia. De uma forma mais positiva. E perceber que estar velho não é necessariamente estar doente. E que nós podemos sim, aproveitar tudo, fazer novas amizades, criar novos laços, encontrar um novo amor. E também reencontrar as nossas raízes. Que afinal de contas, pra se viver, basta estarmos vivos. Eu sou Camila Loyola. E pra você que me segue, um beijo. E tchau. E tchau.